9911 1443 é o recado do telespectador que vem pro telão aí ó Oi Nico, sou a Beth Doutinops Oi Beth, tudo bem? Vem almoçar comigo toda hora, o problema é que eu tô aqui, ué Hã? É, manda um beijo pra minha irmã Edilene e minha mãe Jacira Dona Jacira, Edilene, um beijo pra vocês aí Um forte abraço pra essa equipe Mara Que que é Mara? Aquele macarrão, né? Não, né? É de maravilhosa lá, mano É, ué Ué, você é o cara? Eu? Não é não Não pode cantar essa música dele não, tá? Pode não, é Esbarra nos negócios da recola É Olha lá, isso é uma vaca atolada? Não é não Não, mas é porque Isso aqui é um angu, achei que fosse uma joca, angu Tem uma hora que eu não enxergo mais não, né? É Isso aqui é o que, hein, Jarão? Que que é que ela tá almoçando aí, hein? Cadê o Jarão? Hã? Ah, o Jarão tá falando com você aí? Hã? Quem que falou comigo aqui agora? Próxima, é o Beto Eu fiquei sem saber o que você tá comendo aí, mas eu vou querer Boa tarde, Nico Aquele frango com quiabo combina com a pimentinha Ué, ué Ué Chulispa Alex do Veracruz, GV Abraço a todos aí Muito bonito o seu vídeo de pimenta, viu? Como é que nós vamos fazer, Gabigol, não? Que ele abrir esse vídeo de pimenta perto de nós aí? Ah lá, é Chulispa, ó Mas o Jarão come aquilo ali de uma quantidade Rapaz, ele e o Tomás Tomás gosta de comer pimenta pro rosto dele ficar envermelhado Quanto mais Aí ele come É, a pimenta gera essa emoção Eu não entendo quem gosta de pimenta A comida tá tranquila pra você comer Aí ele coloca emoção Ele enche aquilo lá e faz E pega e vira dois litros d'água Sabia que não é água que corta o efeito da pimenta? É leite Aí como é que você toma um copo de leite em cima da comida? Tem jeito, né? Mas valeu, Alex Seu vídeo de pimenta é muito bonito, viu? Deixa eu ver aonde é que eu não vou passar Na casa do Alex, no Veracruz Próxima Rapaz Olha a Marta Oi, Nico Sou a Marta do Bairro Fraternidade Bora almoçar com arroz integral Um arroz integral com açafrão Não, açafrão Terra do açafrão Patos de Minas É, açafrão é bom Lá em Patos de Minas os frangos Frango ao molho é tudo feito com açafrão Tudo amarelão assim, é lindo, ó Eu gosto demais E como sempre estou ligadinho no melhor programa da hora do almoço Com o mais lindo apresentador de todos Gente do céu Ela falou lá um negócio mesmo Que eu tava pensando lá, Monê De todos os apresentadores que existem Olha lá Ela falou uma verdade Ó, e como sempre estou ligadinho no melhor programa da hora do almoço Com o mais lindo apresentador de todos Você sabe quem é? Ó, Gabigol Fica, coloca um negócio de fio-fio e não, tá? Ah, ao respeito comigo, rapaz Com o mais lindo apresentador de todos O Nico Sou eu É, a outra Tá falando da minha beleza e voltou agora Falando negócio de comida O Nico quer nota mil Arroz com açafrão Ela falou lá, Jairão Já cantou a pedra Feijãozinho Sente aquele Você lembra da época do cortador? Ainda existe cortador, Jairão? Coitado do Henrique, meu neto Eu vou comprar uns no mercado Só pra mostrar pra ele Henrique, antigamente Lá nos primórdios Como é que a gente fazia com feijão? Fazia isso aqui, ó Ó o Vobo O Vobo não sabe aí, ó Ó É, fica aqui, ó Aí a mãe fala assim É, não sei o que Aí, ó O Júnior tá falando aí Que tem isso lá Aí a mãe mandava fazer Ficava ali, olha a maninha, ó Aqui, ó Não, hoje eles colocam tudo no liquidificador Ó como é que faz Ó lá Que emoção tem nisso? Ó, vou resgatar isso, hein Eu vou montar uma empresa Pra vender esse negócio E fazer assim A saladinha com beterraba Bão no mundo E o bife, Lamone? Hein? Isso é um contra filé Com bastante cebola Que segundo o meu apresentador É um bife Encebolado Ó, ó, ó Desculpa, apresentador não Meu cinegrafista Apresentador sou eu, né, Lamone? É Como dizia o meu cinegrafista É Eu falei o meu apresentador O meu apresentador é você É O quê? Ah, eu arraso Eu arraso Cheio de coração Bife Com a Acebolado Isso é um contra filé, Jarão? Sim, o Jarão falou Você, quanto tempo você não come contra filé, Lamone? Passou uma propaganda no intervalo agora falando que a senha está na promoção Ela lá está em promoção Calma, Lamone Próxima Marta Beijo pra você Presta atenção em mim Olha lá, Lamone Olha o respeito Quietinha lá Olha lá, ó Hã? Oi, Nico Boa tarde Essa é a minha mãe Hoje ela está fazendo 87 anos Quero parabenizar ela por mais um ano de vida e dizer que amo muito Ela diz lá Feliz aniversário, mamãe Que Deus abençoe sempre É A mamãe dela Cujo nome não sei ainda Viu, Maria? E nem seu nome eu sei Maria de Maria de Ou de Maria, né? Olha, de Maria eu acho que tá bola Maria de Lourdes, o nome dela? Maria de Lourdes E o nome da sua mamãe, Maria de Lourdes? Mamãe da Maria de Lourdes Um beijo na senhora Hã? Ela já respondeu aí? Que audiência é essa, hein? Dona Vicência Ô, dona Vicência Agora sim Maria de Lourdes Mandou dizer a senhora, dona Vicência Que pro aniversário da senhora ficar melhor Faz um arrozinho com alho Chama esse apresentador mais lindo do mundo que eles falaram ali Frita três ovinhos Pra não ficar em dúvida Um mole, outro mais ou menos, outro duro Coloca em cima do arroz E entrega pra mim lá na mesa Com suquinho de limão Sem Hã? Angu também, se tiver, é bom, viu, dona Vicência Hã? Angu Em casa é angu Beijo pra ela e parabéns Nós estamos brincando com a senhora aqui, dona Vicência Põe um parabéns pra dona Vicência aí, jarão Pede o Gabigol pra eu colocar aí Dona Vicência Melhor presente que a senhora podia receber é o meu abraço, hein? Se eu tivesse como, onde é que ela tá, hein? Ah, não sei onde é que ela tá Como é que eu vou garantir que eu vou dar um abraço? Um beijo pra ela Daqui a pouco tem mais mensagem do Telespectador Aqui no BG